Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, vocês que estão aí detrás da tela do computador ou do seu celular. Sejam bem-vindos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós estudaremos uma vida de oração. Ontem nós paramos para pensar sobre a importância de valorizar a Bíblia. Mas o estudo da Bíblia não pode ser desligado de uma vida cheia de oração. Jesus tinha uma comunicação constante com Deus, orava todos os dias. E nós temos que imitar isso, orar a Deus, mas não orar somente de boca para fora. Temos que sentir realmente a presença de Deus, falar com todo o nosso coração. E nós temos que ser muito sinceros com Deus, para que a nossa oração seja ouvida e seja uma oração poderosa, uma oração que você senta que realmente está conversando com Deus. Você deve ter fé. E a fé é sentir que realmente Deus irá obrar naquilo que você está falando. Não como presunção, mas com muita fé, que Deus pode fazer qualquer coisa, embora às vezes pensemos que seja impossível. Para Deus, você sabe, não existe nada que seja impossível. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 17, versículo 3, E a vida eterna esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estudar a Bíblia e orar vão juntas. Outro texto, Marcos, capítulo 11, verso 24, disse, Temos que pedir ao Senhor, orar sinceramente. Hoje nós temos que ter um relacionamento especial com Deus. Pense enquanto você está orando e tente melhorar cada dia mais. Vamos orar hoje para que o Senhor esteja conosco neste dia. Oremos. Senhor, que estás nas alturas do céu, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, e que a nossa oração possa ser uma oração que o Senhor ouça, que entre no trono aí, no trono do céu. Senhor, que as nossas orações sejam orações cheias de fé, e que hoje seja um dia abençoado. Nos acompanhe, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, um abraço, e a gente se encontra o dia de amanhã. Muitas bênçãos para você.